E ontem o Corinthians entrou em campo pela Copa do Brasil. Não deu para os antes. O timão espantou a zebra e despachou um modesto salgueiro. Foi uma vitória boa do Corinthians, né? Não foi, tipo, um madrinha. Assim, é que o placar é mentiroso. Nossa, muito. O placar é muito mentiroso. Ué, não foram três gols, Celso? Três gols, mas o futebol apresentado, um lixo. Ué, mas o que gol conta, né, Celso? Assim, o Corinthians... Não, claro que conta, mas eu não conto... É aquela história dos resultados. Eu não me ligo só no resultado. O Corinthians fez cinco primeiros minutos bons, dando a blitz no salgueiro, que tem uma defesa muito frágil. Criou uma oportunidade com o João, os três minutos. Logo em seguida, como era o escanteio, o Jamerson fez o gol. Depois daí, o Corinthians se fechou, deu a posse de bola para o salgueiro, que não sabia muito o que fazer com ela, é verdade. Mas o Corinthians também, quando tinha a posse de bola, também não sabia o que fazer, errando muitos passes e tudo mais. Olha, foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na vida. Ai, que horror. E quase que o Corinthians tomou um empate ainda na bola parada, não fosse o Cássio. No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho, fez o segundo com o Ramiro, na falha do goleiro, diga-se de passagem. Também continuou sem jogar absolutamente nada, até que o Matheus Vital... E aí, Salazar, me chama a atenção o papel do Wagner Mancini. Matheus Vital chegou no Corinthians com uma expectativa muito grande, depois nunca aconteceu, era só um rostinho bonito entre os jogadores. E aí, chegou o Mancini, começou a incentivá-lo a jogar aberto, cortando por dentro e a chutar de longa distância. E assim, ele já é artilheiro do time na temporada. Mais letal, mais perto da área, o Wagner Mancini chegou a falar. Ele tem tudo, né? Ele tem potência, ele tem aceleração, ele tem força, mas se ele ficar jogando lá, longe do gol e tal, onde que ele vai usar isso? Não vai aparecer porque ali ele vai tocar mais de lado. O Matheus Vital, ele tem participação em cinco dos oito gols do Corinthians na temporada. O Corinthians fez oito gols na temporada, ele fez três, deu um passo pra outro e sofreu um pênalti que o João converteu no rebote. Então, ele tá sim sendo fundamental, os gols são até muito parecidos. E eu tô nessa linha dos céus. O Corinthians começou o jogo indo pra cima, pressionando, deixando o Salgueira em dificuldade, fez o gol, você pensou o quê? Bom, o Corinthians vai se impor diante de um adversário de Série C, de Série C. Um adversário que não tem condição, não teria em tese, de desafiar o Corinthians. Tinha tudo pra ser um jogo tranquilo. A folha é salarial do Salgueira, 120 mil reais. Absurdo, é 75 vezes menos que a do Corinthians. Agora, eu entendo que essa dificuldade que o Celso apresentou aqui foi muito por uma ideia de jogo equivocada do Wagner Mancini. Cheguei até a perguntar isso pra ele na coletiva, acho que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Ele esperava, ele falou isso lá em São Caetano já, ele esperava um jogo brigado, disputado, iluminação ruim, campo ruim, vai ser aquela coisa, Copa do Brasil, o time deles é pior, então nós vamos pra guerra. E aí, o que ele faz? Ele tira, não começa com Casares, não começa com Luan, não começa com Cantilho, vai de Gabriel e Ramiro, ou seja, vamos pra um jogo mais disputado. Otero pelo meio. Otero pelo meio. Conclusão, primeiro tempo, Salgueiro com 70% de posse de bola, Salgueiro finalizou mais, cruzou mais, teve mais canteio. E o Corinthians cometeu 19 faltas no primeiro tempo, o Salgueiro 5. Você viu o Salgueiro colocando a bola no chão e o Corinthians dando butinado e o Corinthians dando bicão. Então, acho que o Wagner Mancini esperava um jogo que não se apresentou. E aí, a escalação do Corinthians contribuiu pra esse futebol muito, mas muito feio, apesar da vitória tranquila de 3 a 0. Ô, mestre, o que o senhor achou desse jogo do Corinthians, hein? Mestre, o que você achou, mestre? Bom, o jogo, minha cara, é aquele jogo em que o Corinthians deu o que é possível dar. É muita disposição, muita correria, combate, time um pouquinho mais organizado, diante de um adversário muito fraco, sem maiores condições de enfrentar um dos grandes do Brasil. E, embora o Corinthians não tenha esse status dentro do campo, não tenha um status próximo da sua história, do seu significado, do seu símbolo, né? O Corinthians é muito fraquinho, é um time médio, vamos dizer. Um elenco curto, alguns bons jogadores, outros menos ainda. E sem dinheiro pra contratar. Então, o torcedor corintiano, ele tem que se segurar no resultado. E o resultado foi ótimo, 3 a 0, o que se quer mais. E teve o golaço do Vitão, né? Que ele pega a bola da esquerda, vai um pouco pra dentro e mete num ângulo. O que ele tem feito com uma certa frequência, diga-se de passagem, minha santa mulher. Tá certo, mestre. Olha, pra falar mais dessa vitória do Corinthians, vamos chamar o Jonas Campos, que está no Parque São Jorge, acompanhando o noticiário corintiano. Boa noite, Jonas. Em termos de resultado, o jogo de ontem foi ótimo pro Timão, mas o desempenho não agradou, né? Não é isso, Jonas? É mais ou menos por aí, Michele. Boa noite pra você, pro Celso, pro Salazar. Olha, aos trancos e barranco, gente, o Corinthians está invicto na atual temporada. Inclusive, contando aí os últimos jogos da última temporada, já são sete jogos de invencibilidade. Vitória de ontem, importantíssima, né? Rendeu mais de dois milhões de reais aos cofres do Corinthians, que agora vai encarar o retrô na segunda fase da Copa do Brasil. Nessa segunda fase, também é jogo único, sem vantagem do empate, né, pra nenhum dos lados. Mas o Corinthians joga em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então, em termos de resultados, a coisa tem acontecido, sim. O Matheus Vital tem sido o grande destaque dessa equipe, como vocês falaram. O Wagner Mancini não poupou elogios a esse jogador na entrevista coletiva, após a classificação de ontem, pra cima do Salgueiro. Mas o Mancini reconheceu, gente. O Corinthians, apesar dos bons resultados, né, líder do Grupo A no Campeonato Paulista, avançou pra segunda fase da Copa do Brasil. Ainda deve, sim, muito futebol. Fala aí, Mancini. Eu não tô satisfeito, não. Acho que o Corinthians pode jogar muito mais. Agora, é importante, lógico, quando você faz os ajustes, que a tua equipe esteja vencendo as partidas, né? A gente vem de uma série invicta de jogos. A equipe tem sofrido poucos gols, mas o desempenho é óbvio que tá muito abaixo ainda daquilo que a gente espera. E isso é uma unanimidade aqui dentro do Corinthians. A gente sabe disso. Os atletas também sabem que podem render mais. Pois é. A questão é que tá difícil, né? O Corinthians parece que apresentou um melhor futebol no Campeonato Brasileiro, quando deu aquela guinada que nem esperava. E nesse início de temporada, o Corinthians tá muito mal. Mas já estava no final da última, né? No final, quando não consegue a classificação a Libertadores, o Corinthians já vinha numa sequência bem ruim. E até o jogo com o Internacional, que foi uma dedicação extraordinária, talvez por causa da rivalidade. E também só isso, só dedicação. Muito se fala sobre, ah, o Corinthians superou o gramado. Eu até tenho tomado cuidado com as críticas sobre o Wagner Mancini, porque assim, eu entendo que ele não tá... Não, mas ele achava que ia ser um tipo de jogo e aí foi outro. A formação tática também, tendo que essa formação não tá se apresentando como a ideal pro time do Corinthians. E eu tô um pouco nisso que o Celso falou, assim, o Corinthians apresentou bons resultados e desempenhos razoáveis contra equipes mais fracas. O Corinthians, quando enfrentou equipes mais fortes, à exceção daquele jogo com o Inter ou com o São Paulo, sofreu muito, principalmente no final da última temporada e eu tenho a impressão que isso se mantém. Mas ele tem um... aí tem que dar razão a ele. O Corinthians enfrentou um gramado ruim ontem, um gramado ruim em São Caetano e teve aqueles dois jogos em Itaquera em que um dilúvio caiu no estádio, foi sobre o estádio. Dilúvio que ajudou o time. É, ajudou o time, porque eu acho que ia ser pior a situação contra o Palmeiras, principalmente, né? Então, assim, vamos lá, o pessoal tá voltando de Covid, vamos ver quando o Corinthians jogar num gramado normal, Ah, vamos ver, mas... é assim. Mesmo assim, eu acho que não... É a quinta força, o Corinthians? Não, pra mim não é não. Agora, é a quarta. A gente vai votar no Mesa Redonda domingo, hein? Votação sobre a quinta força. A propósito do que disse o Salazar, a escalação com o Gabriel, o Ramiro e o Otero pelo meio, deixa o time miacéfalo, sabe? E o Jô... Dava pra ser melhor. E o Jô, que eu gosto tanto do Jô, ele tá numa fase, mas tá numa fase tão ruim. Acho que é o pior momento do Jô no Corinthians. Talvez o pior momento dele na carreira. Sem dúvida. Sabe? Tá muito... Tá saindo desse momento, né? Faz tempo já. E assim, e a escalação. O Otero, por exemplo, eu vi ótimos jogos do Otero pelo Atlético Mineiro, jogando pelo lado, inclusive, cotando pelo meio pra bater de longe. Mas tá uma fase ruim também. E não deve ficar, pelas informações lá de bastidor, não deve ficar. Porque é um cara que pega muito bem na bola, mas ele não dá sequência ao jogo. Na hora do toque, do lançamento, do drible... Ele se embanana. Ele se embanana muito, demais. As jogadas morrem muito no pé do Otero. Bate muito bem na bola, mas as jogadas morrem muito. E é isso que o Celso falou. É aí que tá a minha crítica ao Mancini. O Corinthians não tem um grande elenco. Mas dá pra jogar com um time melhor. Dá pra... A ideia também de colocar o cantilho de primeiro volante, o Gabriel de segundo, eu acho que ele dificulta os dois jogadores. Então, assim, é um Mancini que eu acho que tem que pôr a mão na cabeça e refletir.